Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é o sonho meu? Estava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fular a emoção Mexer teu coração Solta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Só você Quero só você Só você Eu quero Eu quero Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Eu quero